Você reparte o cabelo do lado ou no meio, onde você preferir, vai pegar uma mecha de lá da frente, uma mecha generosa, não é pequena, prender com um elástico de silicone, prende com um elástico de silicone apertado. E agora, você vai rodar em torno dela mesma, só que de baixo para cima. Essa mechinha reparte no meio, bem no meio, reserva um lado e vamos trabalhar com o outro lado. Aqui, você vai precisar de um passador. Esse passador ou passa-fita, você encontra em loja que vende presilha de cabelo ou em lojas de cosméticos. Um dos lados, você divide em três partes e uma por uma, você passa, ó, põe o passador aqui dentro e passa a mechinha, um terço, né, dela por dentro desta outra mecha. Vamos para a segunda parte das três, coloca o passador, o cabelo, puxou. Vai ajeitando. E a terceira parte, a mesma coisa. E ajeita pra ficar as três argolas. Vamos fazer a mesma coisa aqui nessa do outro lado. Peguei a primeira parte e passei aqui, mais uma parte e trago aqui. E a última parte, também coloco aqui no meio. E vamos ajeitar pra ficar três argolas, uma acima da outra. Por enquanto, está assim. De novo, peguei uma parte de cada lateral e vou prender aqui no meio com o elástico de silicone. Vamos rodar de baixo pra cima novamente. Ó, você pode segurar com o dedo aqui, ó, pra não subir cabelinhos. Repartindo no meio e trabalhando uma das laterais. Vou dividir em três partes e passando com o passador por dentro aqui, ó. Mais uma. Por isso que eu falei pra pegar umas partes generosas, ó. Aqui eu peguei fininha. Olha, a parte fica tudo fininha. Fica mais bonita se pegar uma... Umas mechas mais grossas. Um pente, vai ajeitando tudo direitinho. Para deixar as argolas bem grandes, ó. E agora vamos fazer do outro lado. E agora vamos fazer do outro lado. Olha que trabalho legal, gente. Tá bonito, não tá? Eu tô gostando. Vamos fazer mais uma? Pegar uma mecha de cada lado. Prender bem apertado com o elástico de silicone. Sempre um elástico embaixo do outro. Rodar de baixo pra cima. Pode até usar o passador também. Ou com os dedos ou com o passador. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E do outro lado, a mesma coisa, repartir em três e ir passando cada mecha com o passador. Enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo. Eu quero mandar um beijo pra Andréia Novaes, ela é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Um beijo, Andréia. Muito obrigada. Mais um beijo pra Manu York. Ela não colocou a cidade, nem a idade, não sei de onde ela é. Manu, um beijo pra ti. Obrigada pela participação. Um beijo também pra Gilmara Carolina. Que também não me falou a cidade dela, mas ela tem duas meninas que faz tranças. E eu tô colocando aqui as fotos das tranças dela. Muito obrigada pela participação e por mandar as fotos. Se você também quer participar da Hora do Beijo e mandar a sua fotinho, pode fazer isso no Facebook, no Instagram. E não esqueça de colocar o nome e a cidade. Aqui você pode deixar do jeito que está, ou pode continuar fazendo aqui até o final. Gente, olha que linda essa nossa trança de hoje. Um trabalho relativamente fácil, simples e que dá um resultado magnífico. Gostei bastante. Não se esqueçam do meu like aqui embaixo, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e configurar pra você receber todo sábado uma super novidade. Um beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau.